Estamos passando agora ao Ministério da Palavra e eu quero convidar você a abrir por gentileza sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que nós vamos ler juntos do verso 25 até o verso 33. Lucas 14, de 25 a 33, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração, você que nos acompanha pela internet, ao vivo, ou mesmo posteriormente essa mensagem gravada, eu quero declarar que Deus não apenas vai falar, Ele vai fazer algo no seu coração em nome de Jesus. O texto sagrado diz assim, grandes multidões acompanhavam Jesus e Ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei, que indo para combater outro rei e não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. assim, pois, outra tradução diz da mesma forma, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero tomar este texto como ponto de partida e o trilho da nossa reflexão. O verso 25 enfatiza que havia grandes multidões acompanhando a Jesus. Curioso que isso não é um fato isolado, mas eu diria há uma certa recorrência. Quando os evangelhos dão ênfase a um grande volume de pessoas seguindo Jesus, parece que ele vê sempre nisso uma oportunidade para se assegurar de que as pessoas tenham entendido de fato o que significa segui-lo. Não porque ele não quisesse as multidões. A Bíblia é enfática em que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas conhecendo a natureza do ser humano, a maneira, eu diria até, errada como muitas vezes queremos interagir com Deus, o Senhor Jesus sempre procurava se assegurar de que as pessoas estivessem compreendendo qual era a proposta, o que é que ele veio apresentar. Então, o Senhor Jesus começa a falar a partir do verso 6, se alguém vem a mim, outras traduções diz após mim, outras palavras quer me seguir, mas não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. E aí ele põe, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que se essa pessoa não amar mais do que os familiares e a si mesmo, ela vai ser um discípulo de um segundo nível categoria, um discípulo meia boca, ele está dizendo, não pode ser meu discípulo. Ou você me põe em primeiro lugar, na frente dos que você mais ama, à frente de si mesmo, ou você não pode dizer que é meu discípulo. Interessante que ele não apenas esclarece isso, mas ele entra com duas alegorias muito precisas. As duas falam que antes de se lançarem em qualquer empreendimento, as pessoas precisam calcular o custo do empreendimento, para ver se dão conta de ir até o fim. Porque se perceberem, se constatarem que não dão conta de ir até o fim, é melhor não entrar no empreendimento do que começar e abortar aquilo antes dele ser concluído. E qual o propósito dessa alegoria? Jesus, nas duas alegorias, fala de gente que senta e calcula. No 28, ele fala de calcular quanto custa construir a torre, para ver se tem meios de concluí-la, ou seja, finalizar o projeto. Depois de ter dito isso no verso 28, nós vemos de novo, no verso 31, ele falando de um rei que vai combater outro rei e ele se assenta para calcular. Eu quero tomar essa ilustração de Jesus. Ele está basicamente dizendo aqui, eles querem segui-lo, vocês querem mesmo ser meu discípulo. Então, senta, como diriam os antigos, bota na ponta do lápis quanto é que custa, para que você possa checar se dá conta de ir até o fim. Porque se você achar que não dá conta de ir até o fim, é melhor nem começar. Em outras palavras, ele está dizendo, não se engane. Se você não entender o que é que você precisa até o fim e não estiver disposto a isso, nem se chame de meu discípulo. Porque você vai ser qualquer outra coisa, menos meu discípulo. Isso não significa que ele não queira as pessoas. Isso significa que os padrões estabelecidos por Deus são inegociáveis. O evangelho não se ajusta a mim e a você. Nós é que nos ajustamos ao evangelho. E o tema da minha mensagem hoje é calculando o custo. Alguns de nós vamos ter a sensação que no dia da conversão a gente assinou um contrato sem ler aquelas letrinhas pequenas. E eu quero que você saiba exatamente o que assinou ou aquilo que você está prestes a assinar. Nós precisamos, de fato, ter a percepção do que é essa orientação de Jesus. E eu repito o que eu falei antes. Isso não significa que Jesus não quisesse as multidões. Apenas que ele queria se assegurar de que as multidões entendessem qual era a proposta. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui hoje é que, já está isso explícito no próprio texto, mas eu gostaria de ampliar e ver outros ensinos de Jesus e dos apóstolos, é que as pessoas precisam saber, antes, qual é o custo de qualquer empreendimento. No reino natural, mas também no reino espiritual. Jesus não estava dando uma palestra sobre planejamento financeiro, mas ele toma como base algo que todo mundo sabia. Você não se lança em nenhum empreendimento sem calcular quanto custa. Eu sei que hoje em dia algumas pessoas não estão fazendo nem o básico de ter o seu orçamento, seu planejamento financeiro, mas Jesus toma aquilo como certo. De que são figuras de linguagem que todo mundo entende. E ele usa isso para falar no plano espiritual, não é diferente. Antes de entrar nessa empreitada, nessa caminhada de dizer, de declarar, de se dispor a ser meu discípulo, de crer naquilo que eu estou propondo a vocês, entenda exatamente o que é que custa. Ou quanto é que vai custar a vocês. E ele está falando de negar todas as coisas, negar a si mesmo, colocá-lo em primeiro lugar, amá-lo acima de tudo. Mas eu gostaria de olhar alguns reciclos com você, para que você perceba que em vários momentos Jesus dava ênfase a essas herdades. Por exemplo, em Mateus no capítulo 7, nos reciclos 13 até o 14, no 13 e o 14, Jesus diz, Quando o Senhor Jesus fala a respeito dessa porta, outro dia eu vi uma conversa de dois irmãos, um encorajando o outro a cuidar um pouco mais da saúde, a perder peso, o outro fazendo chacote, dizendo, me dá um bom motivo para isso, o outro falou, a porta é estreita. Como quem diz, se você quiser entrar no céu, vai ser difícil passar, todo mundo riu, mas, esse é um assunto para outra conversa, ministração de outro dia, mas quando a Bíblia fala de porta estreita, ou porta larga, ela está falando de uma porta que é apertada, de um caminho que é apertado. Mas é importante que eu e você entendamos, que Jesus está falando, tem um caminho, que a entrada e o próprio caminho em si, são desconfortáveis, mas o lugar aonde ele leva, é de um conforto eterno. Tem uma outra porta e caminho, que ela é bem confortável, mas o lugar para onde ele te leva, é de um desconforto extremo eterno. E basicamente, o que Jesus está dizendo às pessoas é, não avalie qual é o custo de agora, avalie qual é o preço final. Mas para chegar ao lugar final, de forma consequente, entenda exatamente o que é que você tem que suportar agora. Porque senão pode ser que ao longo do caminho, você não dê conta, de permanecer nele, ou de conseguir concluir a sua própria caminhada. Então, em vários momentos, nós vemos Jesus ensinando sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos que o Senhor Jesus, opera o milagre da multiplicação de pães, e é interessante que a palavra de Deus nos mostra, que tão logo Jesus fez o milagre da multiplicação de pães, há uma reação, há uma resposta por parte das pessoas. Nós vamos perceber Jesus falando com eles, por exemplo, no versículo 26, de João, capítulo 6, Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês não estão bem atrás de mim, vocês estão atrás daquilo que eu tenho oferecido a vocês, vocês estão pensando muito mais naquilo que eu posso entregar a vocês agora, do que, na verdade, entender o que é que eu vim fazer para toda a eternidade. No verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. À medida que nós olhamos esse ensino de Jesus, nós percebemos que ele é uma resposta, há uma reação, a atitude daquele povo. Ele é uma resposta de como eles estavam interagindo com ele, depois dele ter operado o milagre que ele havia operado. Quando a gente olha para isso, por exemplo, verso 15 de João 6, que fala logo depois da multiplicação dos pães, diz assim, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então se retirou outra vez sozinho para o monte. O povo olha e diz, é esse cara que nós estamos, ele resolve nossos problemas, ele atende as nossas necessidades, e mesmo que Jesus não tenha proclamado nada, eles queriam fazê-lo rei à força. E aí Jesus mais à frente vai dizer, vocês na verdade não estão olhando o aspecto espiritual dos sinais, vocês estão atrás, na verdade um estômago farto, vocês estão vendo em mim alguém que resolveu problemas momentâneos. E Jesus começa a transicionar a conversa, para dizer, o que eu vim oferecer é muito mais do que um benefício terreno, o que eu vim oferecer a vocês é um benefício eterno. Nós não negamos que o Evangelho produza impacto na nossa vida aqui e agora, mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O Evangelho tem, antes de mais nada, uma perspectiva do impacto eterno, e se nós não soubermos olhar para o lugar onde o Evangelho nos leva, muitas vezes nós não vamos suportar o desconforto do caminho. Essa visão, ela precisa ser claramente construída, as pessoas precisam dessa advertência, Então, Jesus começa a falar, eu sou o pão da vida, e ele começa a introduzir agora o assunto do plano espiritual, do que ele veio fazer. No entanto, quando ele começa a falar a respeito disso, ele usa uma figura de linguagem, que, obviamente, o Senhor Jesus, que não era apenas um comunicador excelente, era alguém de uma conexão impressionante, e eu só falo aquilo que eu ouço o meu pai dizer, estava comunicando algo muito intencional da parte de Deus. Quando eu chego ao verso 53 de João 6, ele diz, Em verdade, em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu restarei no último dia. Jesus claramente está dizendo, eu não vim apenas encher a barriga de vocês, estou preocupado com a vida eterna de vocês, mas para isso, tem que comer a minha carne e beber meu sangue. Jesus não estava fazendo uma proposta canibalesca. Hoje eu e você entendemos o simbolismo de comer a carne e o sangue quando praticamos a ceia do Senhor. Nós não cremos e refutamos a doutrina da transsubstanciação, que na hora da ceia do Senhor, o pão e o cálice, os elementos se transformam literalmente em carne e sangue do Senhor, mas nós não podemos negar que no plano espiritual, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e comunhão com o sangue. Então, mesmo que os elementos não se transformem espiritualmente, nós nos beneficiamos disso. Mas essas pessoas que estão ouvindo Jesus, ainda não foram ensinadas sobre essas coisas. Então, eu não creio que Jesus só está falando de forma velada e codificada de algo que os seus discípulos ainda iriam entender melhor. Jesus está usando parte de o que nós podemos classificar de uma lente cultural. Todos os povos antigos do Oriente, entre eles os hebreus, conheciam muito bem rituais de aliança de sangue, o mais sagrado nível de aliança. Um compromisso que era, de fato, irreversível. E, muitas vezes, nesse compromisso firmado, a ideia sempre era de mistura de vida. Então, se falava de aliança de sangue, porque, muitas vezes, alguém de um lado fazia um corte no corpo, a pessoa do outro, eles misturavam o sangue, e eles estavam dizendo com isso, nossas idas se misturam, nossa união jamais poderá ser quebrada. E, muitas vezes, em rituais como esse, você vai ver em Gênesis 14, a Bíblia diz que, quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, ele vem trazendo pão e vinho. Nós estamos falando de tempos remotos, antigos. Não tem ceia do Senhor instituída, mas tem um rito cultural. O pão representava o corpo, e o vinho representava o sangue. Ao comerem, eles estavam dizendo, nós somos uma só carne. Ao beberem, eles estavam dizendo, nós misturamos nossas vidas, uma vez que havia entendimento de que a vida estava no sangue. E aqui Jesus está chamando essas pessoas para um lugar de compromisso profundo. Ele está dizendo, o que eu espero de vocês é mistura de vida. O que eu espero de vocês é um compromisso que não se rompa, que não seja quebrado. E as pessoas entenderam o que Jesus falou e ensinou. Porque o verso 60 de João 6, Então nós pegamos lá o 15, citamos o verso 20 e tanto, 30 e tanto, 50 e tanto, agora nos 60, mas é a mesma linha de raciocínio. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Observe que o texto não está falando de gente hostil, de gente que estava examinando Jesus de longe, de gente que veio para checar de, vamos ver se esse negócio serve para mim. É gente que já se classificava discípulo e seguidor. Aliás, é para esse tipo de gente que Jesus falava, sempre calcula quanto custa. Porque você está dizendo que é meu discípulo, vamos ver se você dá conta de ser o que eu realmente vim propor. E a Bíblia diz que essas pessoas passaram a dizer, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Tipo, isso é intragável, é difícil de engolir. Agora, olha o verso 66, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando eles olham e dizem, é isso que o Senhor está esperando de nós? Não, está pedindo demais. Não é isso que nós íamos buscar, não é isso que nós íamos procurar, e basicamente Jesus está dizendo, quem determina esse discipulado sou eu. Ou você se adequa, ou você está fora. E esse povo simplesmente diz, então nós estamos fora. Viraram as costas. Agora, o verso 67 diz, então Jesus perguntou aos doze, aos discípulos mais próximos, será que vocês também querem se retirar? Usando um ditado atual, não tão atual, da geração anterior, porta da rua, serventia da casa. Jesus vira para os dois e diz, quer vazar também? Quero acompanhar os demais? Isso não significa que o Senhor Jesus não os quisesse. Ele os chamou. Mas ele está dizendo, se vocês não entenderam o que eu estou propondo, e o nível de compromisso, ajam da forma sensata como eles estão agindo, porque ou você fica comigo até o fim, ou é melhor nem começar. No verso 68, Pedro responde, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro está dizendo, nós não viemos atrás apenas de quem dá pão para a gente comer, o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não estamos preocupados com o conforto do caminho, esse povo está achando que o que o Senhor está exigindo aqui é pesado. Nós estamos de olho na recompensa. Aquele lugar, para onde o caminho, que pode ser desconfortável, nos leva, vale a pena. Pedro está dizendo, nenhum de nós vai a lugar nenhum. Ele está dizendo, estamos juntos. Não estamos juntos, que o seu amigo bate nas suas costas e depois te abandona. Ele está dizendo, nós estamos juntos, nós vamos comer sua carne, nós vamos beber o seu sangue, nós vamos ter mistura de vida. Não tem o que nos faça voltar atrás. O Senhor Jesus, em diversos momentos, deixou claro, se assegurou de que as pessoas entendessem exatamente qual era a proposta de segui-lo. Ele tem que ser o Senhor. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, a palavra de Deus disse, no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A igreja inventou uma coisa que é uma confissão de, tem que confessar Jesus salvador. Isso não está na Bíblia. Mas ele não é salvador? É. A Bíblia diz, se você confessar o Senhor, será salvo. Se ele te salva, ele é salvador. Mas o objeto da confissão é Senhor. E a palavra Senhor é fraca na nossa cultura. Porque no mínimo, no máximo que a gente consegue imaginar, é o filho falando para o pai, sim, Senhor, ou dentro da cadeia de comando militar, sim, Senhor, apenas para indicar respeito. Mas a palavra Senhor, ela significa amo, ela significa dono, possuidor. Na verdade, ela só era usada por um escravo quando se dirigia ao seu amo, ao seu dono, ao seu possuidor. E a Bíblia está dizendo que a única forma de entrar nesse caminho de salvação é reconhecer que ele é o dono, é negar a própria vida, é estar disposto a negar toda e qualquer coisa. Então, eu e você precisamos calcular o custo. E Jesus queria que todo mundo soubesse. Os apóstolos também falavam disso. Em Atos, no capítulo 14, quando nós vemos a viagem missionária de Paulo e Barnabé, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler os versos 21 e 22 de Atos 14. O verso 20 fala deles pregando o Evangelho numa cidade chamada Derbe. O 21 diz assim, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio, Antioquia. Antioquia eram as cidades que eles haviam passado anteriormente, pregando o Evangelho e estabelecendo discípulos. A Bíblia diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, primeiro eles passam nessas cidades para pregar o Evangelho e levar as pessoas a Cristo. Agora eles voltam, fortalecer o ânimo dos discípulos, dizendo, tem que perseverar na fé, tem que ficar firme na fé, vocês não podem se perder ao longo do caminho. E qual a preocupação em fortalecer o ânimo e ensinar a importância de ficar firme na fé? O texto diz, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quando eu olho para o Evangelho moderno, que eu venho chamando de transgênico, eu me preocupo porque, primeiro, nós damos uma ênfase demasiado naquilo que é terreno e pouco, em alguns lugares, quase nada no que é eterno. Então, hoje em dia, a propaganda é, você está com um problema financeiro, de saúde, na família, vem para Jesus que ele resolve. Quando você olha para o Ministério de Jesus, é lógico que ele se preocupou em tocar essas necessidades também. Mas isso nunca foi o foco, isso nunca foi o centro, isso era parte do efeito colateral de uma mensagem que o chamava a focar na eternidade. Então, não estou dizendo que nós vamos jogar isso fora, mas nós não podemos fazer daquilo que é periférico o centro. E, de alguma forma, as pessoas estão dizendo, olha, vem para Jesus porque ele resolve os seus problemas. E as pessoas vêm, abraçam a fé, esperando uma vida sem problema. Quando os problemas começam, qual a conclusão de muitas dessas pessoas? A solução que me prometeram não era verdadeira. E, provavelmente, essa é a razão pela qual muita gente não conclui o caminho. Porque o que nós acabamos entregando na prática não é o que foi oferecido quando, entre aspas, vendemos o Evangelho para eles. A Bíblia está dizendo que importa que, por meio de muitas tribulações, herdemos o Reino de Deus. O que a gente tem que estar dizendo para as pessoas é aceitar Jesus, não significa que seus problemas vão desaparecer. Pelo contrário, talvez você possa ter até mais problemas do que antes. Aliás, Jesus disse, vão perseguir vocês, vão odiar vocês. Nós ainda vivemos numa cultura onde a perseguição é pouca, é ideológica, é institucional. Há muitos lugares na Terra, hoje, que a conversão pode significar que a pessoa morre. Às vezes, assassinada pela própria família e não apenas pelo governo. Então, a pergunta é se o Evangelho não dá uma melhor qualidade de vida terrena e não deve ser anunciado, essa nunca foi a proposta. Ele pode afetar essa área, mas a proposta diz sempre respeito a uma eternidade. E, de alguma maneira, nós começamos a mudar o foco. Agora, eu fico imaginando se atualmente a igreja, principalmente quando falamos da mídia e da televisão, se a gente começar a anunciar um Evangelho onde a gente diga às pessoas, se você vier para Jesus, provavelmente você vai ter mais problemas do que teria antes. Qual seria o nível de adesão? Outro dia, alguém falou para mim, qual é o lucro? Eu falei, o lucro está sempre do lado de lá, na eternidade. É melhor uma vida cheia de problemas, um caminho apertado, desconfortável, que te leva a um conforto eterno da salvação do que um caminho confortável, sem problemas, que te leva a algo extremamente desconfortável por toda a eternidade. Mas o ponto não é só esse. Porque Jesus também opera na vida terrena. Paulo disse, se é só para ela que nós esperamos, nós somos os mais infelizes. Então, significa que a gente não pode pôr expectativa só aqui, a eternidade em primeiro lugar. Mas não significa que ele não haja aqui. Então, digo às pessoas, antes você podia até ter menos problema sem a solução. Agora você pode ter mais problemas com forças sobrenaturais e a possibilidade de viver em intervenção. Mas nós não podemos negar os problemas. Eles são apresentados ao longo de todo o evangelho e da mensagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Vou ler do 1 até o 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e no evangelho de Cristo para fortalecer e animá-los na fé. De novo, fortalecer, animar a fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Quando ele diz, vocês mesmos sabem do que ele está falando. Quando eu passei e preguei, eu notifiquei todo mundo. Os problemas e as tribulações surgirem agora. Não é surpresa para vocês. Porque o evangelho que nós pregamos não deixou de anunciá-los e nem de prepará-los para isso. Vocês sabem. Ele não só fala de uma possibilidade. Ele diz, vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Aliás, no verso 4 ele diz, pois quando ainda estávamos com vocês, está falando da visita presencial, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Agora, qual a preocupação de Paulo? Verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Ele diz, se em algum momento vocês começarem a achar que o caminho em si é o propósito e deduzir que está desconfortável, vocês podem desanimar. Mas o que é que Paulo ensinava? Romanos 8,18. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Ele está dizendo, a nossa ideia e expectativa de conforto não é nessa trajetória. Ela está no final do caminho. Quem está entendendo, diga bem. Então, quando Jesus fala de uma porta e de um caminho tanto estreito que conduz a vida como larga que conduz a perdição, ele simplificou a caminhada cristã em três etapas, porta, caminho e alvo. A porta é a conversão. E as pessoas precisam entender que converter não é tudo. Ah, entreguei minha vida a Jesus. Finalmente cheguei lá. Não, você começou agora. 1 Pedro 2 diz como crianças recém-nascidas desejem o genuíno lei espiritual para que vocês cresçam para a salvação. Ou seja, existe um crescimento depois da conversão porque a salvação não está na porta, a salvação não está só no caminho, a salvação está no final, na conclusão. Quem está entendendo? 1 Pedro 1, verso 9 A fim de que alcanceis o fim. Algumas traduções dizem o alvo, outras dizem o objetivo final da vossa fé. a salvação das vossas almas. Nós temos que entender que aqui, não na porta, não no caminho, mas no alvo que a coisa se concretiza e nós não podemos animar no processo antes de completá-lo. Então, os apóstolos pregavam, ensinavam essas coisas e eu tenho dito às pessoas que têm que saber antes o custo. até naquilo que é natural, terreno, a gente sabe agir assim. Como que nós criamos, ou pelo menos deveríamos criar os cílios? Preparando eles para enfrentar a vida. Não adianta você criar seus cílios dentro de uma bolha. Mesmo em relação à fé, tem muitos pais falhando em relação a isso. Nós precisamos preparar nossos cílios, vocês vão sofrer zombaria lá na escola quando tiverem um posicionamento de pureza, quando não quiserem, como diz o livro de provérbios, seguir o caminho dos pecadores. as pessoas vão zombar de vocês, vão provocar vocês e se nós não nos preparamos, nós estamos diminuindo a possibilidade deles suportarem aquilo que está vindo. Então, as pessoas precisam ser preparadas, nossos cílios têm que ser preparados. Até em relação aos relacionamentos. A gente dizia, olha, vocês vão lidar com pessoas diferentes, a pessoa não acorda necessariamente planejando isso, mas você pode ser magoado ao longo do caminho, tem que superar, tem que resolver problema, tem que perdoar e tem gente que vai virar as coisas para você e não vai voltar nunca mais, não importa quem errou e o seu esforço nós precisamos preparar desde os cílios no natural para os relacionamentos para o que é a vida, o que dizer daquilo que é espiritual. E nas escrituras isso era muito claro. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que o fim é mais importante que o começo. Você pode repetir isso comigo? Diga, o fim é mais importante que o começo. Então, eu falei que entregar a vida a Jesus é só o começo. A pergunta é como é que nós vamos terminar? Segundo as Coríntios 4,7 o apóstolo Paulo diz eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Então, eu não só passei pela porta, eu percorri o caminho todo e eu alcancei o objetivo final da fé, eu nunca perdi a fé, eu guardei a minha fé, eu cheguei até o fim. Então, Eclesiastes capítulo 7, por exemplo, verso 8, na atualizada diz melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A NVI, a nova versão internacional, diz o fim das coisas é melhor do que o seu início. E a paráfrase bíblica intitulada a mensagem diz finalizar algo é melhor do que começar. Basicamente, o que nós temos em declarações daquilo que é natural, por exemplo, melhor do que um filho que nasce, é você acompanhar toda a trajetória de crescimento e desenvolvimento da vida dele. quando falamos de um casamento melhor do que a festa inicial daquela união, é preservar e cultivar um bom relacionamento e ter um matrimônio duradouro. Isso serve, e Eclesiastes 7 está falando de coisas naturais em primeiro lugar, mas isso se aplica, eu diria, não só também, eu diria até principalmente, isso se aplica em questões espirituais. Gálatas capítulo 3. Esses irmãos da Galáxia, Galáxia era uma região Esses irmãos da Galáxia, o que abrangia várias igrejas, eles estão sendo abordados por Paulo nessa epístola porque há um contexto, olha o que ele pergunta, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao 3, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então Paulo passa, prega o Evangelho de Jesus, expõe o Cristo crucificado e ele fala isso no final do verso 1, diante dos olhos de vocês, Jesus Cristo foi exposto como crucificado, prega o Evangelho, mas depois da ausência dele, eles começaram a se exporem exporem ao ensino judaizante de pessoas que contradiziam o que era a obra da graça de Deus, se expressa mediante a fé e diz quem é que está enfeitiçando vocês. A palavra usada no original, ela significa exatamente isso. Muitas das traduções modernas, perdão, mais antigas, usavam termos como na Almeida atualizada, quem fascinou vocês. mas essa palavra falava de lançar um encantamento e diz, há um engano que está enredando vocês, vocês começaram bem e vão terminar mal. Olha o que ele diz em Gálatas no capítulo 5, versículos 7 e 8, para esse mesmo povo, vós corrias bem. O que significa isso? Vocês começaram e durante um tempo na corrida estavam bem, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Vocês iam correndo bem. Começaram, passaram pela porta. O início desse caminho, a Bíblia apresenta a jornada da fé tanto como um caminho pelo qual se anda, como muitas vezes apresenta a fé como sendo uma corrida. E diz, vocês estavam vindo bem. A pergunta é, quem foi que impediu vocês de obedecer a verdade, de continuar no caminho? E diz, essa persuasão, esse engano que entrou, na vida de vocês, não vem daquele que o chama. Paulo está dizendo, Deus que o chamou ao caminho e que quer que você continue no caminho e que te exorta a não sair do caminho. Está dizendo que tudo aquilo que contribui para que você não permaneça, não vem dele. Então, essas exortações, elas iam aparecendo ao longo de toda a escritura. O fim é mais importante que o começo. Paulo era determinado alcançar o seu propósito. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, nós vemos Paulo declarando, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, não cheguei lá ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que ficam para trás, não está falando só coisa ruim. Às vezes as pessoas pegam esse texto e dizem, esquece quem te machucou, perdoa, supera. É lógico que nós temos que fazer isso. Esquece suas experiências ruins se machucaram e deixa Deus sarar. É lógico que nós temos que fazer isso. Mas tudo que você já experimentou de bom, de benção, de intervenção, também deixa. Tem mais benção para vir. Nós estamos em movimento, o caminho fala de um movimento e nós estamos focados no que está no fim do caminho. Então, mesmo aquilo que foi extraordinariamente bom, não deveria nos fazer estacionar. Deixa para trás, avança, prossegue. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. O que realmente vale a pena. E eu não estou dizendo que passar pela porta não seja uma boa experiência. Eu não estou dizendo que o caminho não seja algo bom. Mas o que realmente vale a pena está lá no final do caminho. É o nosso alvo. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu e você precisamos não só entender isso, precisamos, de tempos em tempos, nos fortalecer com essa compreensão e precisamos entender que se os apóstolos voltavam lá para os novos na fé, os novos convertidos, para lembrá-los até daquilo que já foi pregado. Não só eu e você precisamos nos manter conscientes disso, mas precisamos manter uns aos outros conscientes. É por isso que em Hebreus 10, 25, você lê e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia fala que nós temos que nos encorajar uns aos outros. nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Nem todo fortalecimento da palavra vai fluir do púlpito. Isso é parte do processo do que Deus planejou para a igreja. Mas muito das verdades de Deus que você abraça, não só o que você ouve no púlpito, aquilo que você está lendo, meditando, estudando a palavra, incorpora na sua vida. Você começa a transbordar e derramar na vida das pessoas a sua volta. E nós precisamos entender que isso é mais do que uma orientação a ser dada de forma esporádica ocasional é assunto para ser repetido. Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia diz importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Significa que aquilo que já foi ouvido, tem hora que a gente tem que mastigar, processar, ruminar de novo. Para quê? Para que a convicção cresça. Escrevendo ao Silipense, Paulo diz, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. basicamente ele está dizendo, nós não vamos viver só de novidade, de tempos em tempos, nós vamos voltar naquelas mesmas coisas para que a convicção não venha a se arrefecer. Quem está entendendo? E quando eu e você estamos cuidando de gente que conduzimos a Cristo, nós temos que prepará-los. E eu vou voltar lá no assunto início. Jesus fez isso, os apóstolos faziam isso e eu quero ler mais alguns textos que deixam isso claro. Em Mateus, no capítulo 7, eu já mencionei os versos 13 e 14, mas eu quero que a gente leia agora do verso 24 ao 27. Jesus diz assim, final do verso 23, termina com a frase dele, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está dizendo de gente que no final vai chegar diante dele dizendo o seu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, ele vai dizer, não conheço vocês, afastem de mim, vocês que praticam o mal. O que ele está dizendo? Que os frutos na vida daqueles que dizem ser seus discípulos não são apenas as obras do ministério, mas principalmente a maneira que vivemos e que, em essência, elas precisam expressar a obediência, a rendição ao seu senhorio. Aí ele entra em Mateus 7, 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu uma casa sob a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sob a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sob a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus apresenta os dois exemplos da casa que permanece e da casa que cai, ele vai falar tanto de similaridades como também vai definir contrastes. Similaridades. Os dois construtores estão edificando uma casa. Mas a similaridade não é só isso. Ambos os construtores vão enfrentar o mesmo tipo de oposição. No verso 25, Jesus fala aqui de quatro características. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Você pode repetir isso comigo? Por gentileza, diga, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Agora, olha o verso 27, o que ele diz sobre o outro construtor da casa que desabou? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Contra o C, contra o V. As mesmas declarações na mesma ordem. O que determina se a minha sua casa vai ficar de pé, ou seja, se nós vamos chegar até o fim, se a torre terminará de ser construída, não são as circunstâncias que a gente enfrenta. O que determina é como nós estamos construindo. Então, Jesus falou, um que é considerado prudente e não insensato, ele decidiu edificar sob a rocha e diz, esse é o que ouve e pratica. O Evangelho não pode se tornar mero discurso, mas ele diz, tem aquele que ouve e não pratica, esse aqui tem prazo de validade. A pergunta é, por que alguém vai ouvir Jesus? Você não quer praticar o que Jesus fala? Muitas vezes a gente só pensa assim, essa pessoa é mero e simplesmente um hipócrita, um falso e fingido. A maioria delas não está pensando exatamente nisso. Ela talvez desconheça a clareza com o que Jesus diz, o Evangelho nunca se adaptará a você, é você que se adapta ao Evangelho. mas se o cara não quer obedecer a Jesus, aliás, não faz sentido em Lucas no capítulo 6 nós temos a mesma parábola, só que lá no verso 46 começa com Jesus dizendo assim, por que vocês me chamam senhor, senhor, se não faz o que eu mando? Ele diz, que tipo de senhor sou eu? Que tipo de escravo é você se você não me obedece? Se você não reconhece minha autoridade? Se você não sujeita a mim? Então Jesus está dizendo, é irracional você dizer que ele é seu senhor se você não obedece. mas por que nós temos tanta gente dentro da igreja com cara de crente, comportamento de crente, vem no culto que nem crente, mas não vive como crente? Outro dia um falou, pastor, não era melhor, os caras estão lá no mundo. Eu falei, muitas vezes eles estão, eles estão no domingo na igreja e o resto da vida é igual a de todo mundo. Mas por que é que estão aqui no domingo? Ele falou, não sei. Ele falou, eu vou te dar uma sugestão. A Bíblia diz, quando o Espírito do Senhor se apartou de Saul e no reino de Deus não tem um lugar neutro, ou você está debaixo da influência de Deus ou você está debaixo da influência de Satanás. Quando o Espírito do Senhor se aparta dele, a Bíblia diz que o espírito maligno começa a perturbá-lo. E nessa agitação de estar perturbado, alguém diz, vamos trazer Davi? Quando esse cara toca os louvores, todo mundo sente paz. Eu conheço um monte de gente, não crente, deseado, que diz, eu sinto tanta paz quando eu ouço o louvor. Ele gosta de ouvir o louvor. Isso não significa que ele esteja no caminho, muito menos que ele vai alcançar o alvo, mas ele está buscando um conforto momentâneo. E às vezes, quando aquilo tocava, Saul não apenas sentia menos a pressão maligna, como de repente aquilo alimentava a saudade dos bons momentos. E de repente ele dizia, aliviei um pouco, dá para passar mais uma semana perturbado, daqui a pouco chama Davi de novo. porque as pessoas, muitas vezes, elas estão pensando só no que sentem no momento. Elas não estão planejando nada a longo prazo, muito menos aquilo que diz respeito à eternidade. Mas Jesus estava dizendo o quê? Não é porque você é meu discípulo que não vai enfrentar dificuldade. As pessoas eram preparadas para isso. Olha Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, o que é que Jesus fala nos versículos 5 e 6. Ele diz, outra parte, está falando da semente, que é a palavra de Deus, caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouco e logo nasceu, visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus está falando de uma semente que germina, mas tem prazo de validade. Em algum momento, o processo vai ser abortado. Qual a explicação que ele dá para isso? você chega nos versos 21, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Glória a Deus, aleluia, era tudo o que eu precisava, agora sim, tudo mudou, agora vai. Verso 21, mas ele não tem raiz em si mesmo sendo de pouca duração. É uma fé com prazo de validade. Por que tem pouca duração? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Espera aí. Esse Deus não vai me guardar dos problemas? Aí ele age estilo a mulher de João. Então maldiçoa esse Deus e morre. Porque o que eu queria era conforto. Jesus está dizendo isso não foi a propósito. A porta e o caminho são desconfortáveis, são apertados. O conforto que eu ofereço para você está aqui, está no final. Então ele diz, calcula antes. Porque se você acha que não pode lidar com o desconforto, nem entre. Em João 16, 33, Jesus diz, no mundo tereis aflições. É uma promessa. Eu sei que ninguém acorda de manhã dizendo eu reivindico o cumprimento da promessa, eu quero minha corte e aflição, mas ele prometeu. Outro dia alguém falou, pastor, esse é aquele tipo de promessa que não precisa nem de fela, cumpre sozinha. Você vai ter problemas. Mas a questão é, será que como Paulo nós estamos dizendo, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser manifestada? Será que nós estamos entendendo o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17, e diz, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Uma hora ele fala de algo leve e depois ele fala de algo pesado. E aí ele introduz a ideia de comparação do que ele está falando, a balança romana de dois pratos. Ele diz, tribulação, quando você bota as tribulações todas no prato, é leve, o prato sobe. Por quê? Porque a glória que nos aguarda tem muito mais piso no outro prato e esse prato desce e diz, como é que eu vou comparar um desconforto momentâneo com esse conforto eterno? Verso seguinte, o 18, ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as que não se vêm, porque as coisas que se vêm, o desconforto, o caminho, são temporais, mas as que não se vêm, aquelas pelas quais nós estamos crendo, são eternas, são permanentes, era essa clareza que os fortalecia enfrentar todo tipo de dificuldade, mas praticamente não lidamos, gente, com oposição, pelo menos não perseguição, Jesus disse, vocês vão ser odiados, vão ser perseguidos, hoje, nossa perseguição, que ainda é pequena comparada com outros lugares do mundo, ela é ideológica, ela é institucional, mas há lugares do mundo, e eu tenho repetido isso, onde se converter pode significar que você vai ter que morrer pela sua fé, eu fico imaginando com esse tipo de evangelho sendo pregado, como nós vemos, pelo menos no mundo ocidental, se a gente viver esse tipo de perseguição que a turma vive do outro lado do globo, quem é que sobrava? Mas Jesus está dizendo, senta e calcula, e eu quero terminar chamando a sua atenção para a importância da perseverança, em Lucas, no capítulo 8, no verso 15, Jesus fala que aquele solo bom, onde de fato a semente não apenas brotou, mas ela cresceu, frutificou, e diz assim, Lucas 8,15, a parte que caiu na terra boa, esses são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança, retém, segura a palavra, não abre mão dela, não vai ser comprometida, e eles frutificam como? Com perseverança, perseverança é uma escolha, é por isso que eu e você somos chamados a ela, em Hebreus, no capítulo 6, o escritor começa a abordar a história deles e diz no verso 10, porque Deus não é justo para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram, então até agora é trabalho que fizeram, amor que mostraram, serviram, está tudo no passado, mas ele agora vem para o presente e ainda estão servindo aos santos, então depois de falar de um bom histórico passado e dizer que o presente ainda sustentava isso e diz no 11, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim, futuro, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, outras traduções diz indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas, fé e paciência herdam as promessas, outras traduções dizem fé e longanimidade, porque o significado dessa palavra no original grego é abrangente, o que é longanimidade? A capacidade de ter ânimo longo, de não perder o ânimo, de não desanimar e muitas traduções optaram por perseverança, como que se herda as promessas? Fé e perseverança, nós precisamos determinar, o nosso compromisso com o Senhor Jesus tem que ser do mais alto nível e se nós não o colocarmos em primeiro lugar, renunciando a nós mesmos, pode ser que, porque estamos valorizando mais a nós do que a Ele, vamos valorizar tanto o conforto que podemos nos perder no meio do processo e do caminho. Em você, precisamos de uma fé resiliente, cheia de perseverança, você pode dizer amém? Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35, escrevendo para o mesmo grupo que enfrentava as mesmas dificuldades, o escritor diz o seguinte, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. e diz essa fé que você está exercendo agora, não pode ser perdida, por quê? Ela tem uma recompensa, onde está a recompensa? Está lá na frente. Se a recompensa estivesse acontecendo no momento da confiança, pelo menos na sua forma plena e completa, ninguém precisava de incentivo, mas Ele está dizendo não desanime, continue crendo, fique de olho quando você cruzar aquela linha de chegada na eternidade, quando o Senhor Jesus olhar para você e dizer servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, com certeza você vai entender que terá valido a pena. Então Ele diz no 36, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus durante muito tempo, não abortem, mas alcancem a promessa. Repita comigo, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Verso 37 a 39, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Verso 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Retroceder na fé leva à perdição. É por isso que a fé tem que ser guardada, é por isso que eu e você precisamos de perseverança. O apóstolo João no livro de Apocalipse, ele ainda está nas notas introdutórias ali do capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Eu gosto dessa frase, irmão e companheiro. Irmão, nós sabemos porque que ele está falando isso, somos parte de uma mesma família, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, os nascidos de Deus, filhos de Deus, somos irmãos. Mas ele diz, companheiro, que companheiro é esse? Companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. O que que ele usa se linguajar? Porque ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O lugar onde João tem as revelações do Apocalipse, a ilha de Pátimos, é o lugar onde ele se encontrava exilado, preso, por ter pregado o Evangelho. Então ele está dizendo, eu, João, irmão de vocês, vocês sabem de onde eu estou escrevendo, onde é que eu tive a experiência, eu quero só lembrar, nós não somos apenas irmãos, nós somos companheiros no reino, sim, mas na tribulação. E por causa da tribulação, que é um requisito para se permanecer no reino, nós também somos companheiros na perseverança, que nenhum de nós é doido de desanimar por causa daquilo que é momentâneo e abrir mão daquilo que é eterno. Essa era a linguagem deles o tempo todo e precisa ser a minha e a sua linguagem, nos lembrando uns aos outros e ajudando os novos na fé. Eu quero encerrar perguntando a você qual o nível do seu compromisso com Jesus? Quão consciente você tem de fato o Estado a respeito de um nível de compromisso do qual você não pode abrir mão? De acordo com Jesus, é fácil receber a palavra com alegria antes de ter problemas, mas nossa fé será testada quando as tribulações chegam, quando a oposição por causa do Evangelho chega. E quando essas coisas começam a acontecer, é melhor a gente se assegurar primeiro que não haja fragilidade no compromisso. Então Jesus está dizendo antes de entrar calcula quanto custa. O que ele estava dizendo? Eu preciso colocar em vocês a mentalidade correta antes de começar. alguns de nós esperamos chegar ao prazo de validade para depois descobrir será que eu tenho que recomeçar com a mentalidade certa quando poderíamos ser construídos com a correta desde o início. É por isso que de tempos em tempos a gente precisa dessa avaliação. Richard Baxter, pregador, se não me engano do século XVII, inglês, ele diz o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. Mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Resumindo, ainda que possa haver desconforto ao passar pela porta e trilhar o caminho, o que nos aguarda por toda a eternidade justifica a perseverança. Mas se valorizamos o conforto momentâneo a ponto de negligenciar aquilo que é eterno, haverá dano. E o Senhor nos ajude não só a entender, mas a corresponder com Ele, a corresponder com a Sua Palavra. Eu gostaria que assentado mesmo como você está, a gente pudesse ter um tempo e um momento de oração. Muitas vezes a gente ouve a Palavra de Deus e não pondera o suficiente aquilo que eu e você precisamos de forma prática fazer em relação a ela. A minha oração a Deus é que aquilo que você ouviu nessa hora não caia no esquecimento logo no final da reunião. E que não só o que Deus já fez aqui agora enquanto você ouve a Palavra, mas que muito mais do que isso possa acontecer depois desse momento. Então talvez seja a hora de dizer sonda meu Deus, conhece meu coração, de dizer Espírito Santo eu não quero me enganar, me ajuda a entender o nível do meu compromisso, me ajuda de fato nessa avaliação de calcular o custo, será que eu tenho desde o início e se não fiz desde o início será que eu tenho feito isso agora de de fato entender quanto é que custa construir essa torre, de realmente ponderar se eu tenho condições ou não de ir até o fim e obviamente o Senhor quer que você vá até o fim, o Senhor não quer que você desista, mas Ele está dizendo que você entra nessa jornada, são minhas regras, são meus princípios e o Evangelho não se adequará a você, é você que tem que se adequar ao Evangelho. talvez seja um bom momento para renovar o compromisso, para dizer Senhor, ainda que haja em mim disposição de entrega, determinação, eu sei que eu preciso do fortalecimento, da capacitação, da graça, de uma consciência renovada. é evidente que ao longo da caminhada Deus quer nos oferecer recursos e uma palavra como essa não tem o propósito de julgar ou condenar você, mas de fortalecê-lo, de renovar sua disposição, de permanecer firme na fé, Ele também vai disponibilizar recursos, mas os recursos não vão invadir sua vida sem que você assuma a sua responsabilidade de estar de fato comprometido e profundamente comprometido com Ele e com a sua palavra. Fala com Deus, eu sei que Ele está falando com você. Pai, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que a palavra alcance o nosso coração, o nosso espírito, que nós possamos ter mais do que um discurso, uma palestra, mais do que alinhamento doutrinário, que a luz, que a revelação da Tua palavra aplicada pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade, resplandeça em cada um de nós e encontre resposta. Nós queremos viver um nível de rendição e entrega cada vez maior ao Senhor, ao Seu governo, e nós queremos sustentar isso não apenas de forma verbal, enquanto sinalizamos uma decisão da nossa parte, nós também clamamos pelos recursos celestiais, nós não queremos apenas calcular o custo com a consciência dEle, queremos seguir firmes e determinados numa fé que anda de mãos dadas com a perseverança, que prossegue com determinação avançando para o alvo, reconhecendo que não há nada que justifique o desânimo ou o naufrágio na fé. Nós clamamos graça e favor do alto em nome do Senhor Jesus. Enquanto você ora e fala com Deus, eu quero fazer um convite, na verdade dois convites, eles são muito parecidos, mas eu quero fazer distinção de dois grupos de pessoas. Talvez haja gente no nosso meio aqui hoje ou mesmo nos acompanhando pela internet que tenha se afastado do Senhor Jesus. Se afastar do Senhor Jesus não significa necessariamente se afastar da igreja. Tem gente que, como eu disse, não abandona os cultos, mas a vida dele deixou de refletir sujeição, obediência ao Senhor Jesus. E você tem vivido um estilo de vida onde o pecado vem ganhando força e consistência. Ao mesmo tempo você não quer abrir mão de Jesus, mas sabe que essas coisas não são compatíveis. Talvez você nunca saiu da igreja porque segue lutando e tentando vencer essas coisas. talvez porque a semelhança de Saúl é o lugar onde você lembra aquilo de bom que você já teve ou sente um pouco de paz. Mas a verdade é que o Deus que te ama, o Deus que você já viveu de forma mais intensa do que hoje te trouxe esse lugar dizendo eu quero quebrar esse ciclo de derrota espiritual. Eu quero te levar a um lugar de restauração. Eu quero que você possa começar de novo. talvez por nunca ter se afastado da igreja você nunca se rotulou como um desviado mas você sabe que está afastado de Jesus talvez não da rotina da vida cristã do convívio com os crentes mas você sabe que precisa de um recomeço e nós não queremos que você vá embora sem abraçar essa oportunidade que Deus está te dando mas dessa vez sabendo exatamente quanto custa porque talvez isso não tenha sido devidamente pregado ou ensinado lá na sua primeira decisão. O segundo convite é aqueles que nunca tomaram a decisão de fazer de Jesus o senhor da sua vida isso não significa que você não crê na existência dele, isso não significa que o seu coração não tivesse aberto ou receptivo a ele, senão você não estaria aqui mas frequentar uma igreja não salva você a bíblia diz quando cremos que Jesus não apenas morreu por nós mas que Deus o ressuscitou que é toda obra da salvação e com a nossa boca confessamos ele como senhor sujeitando plenamente nossa vida ao governo dele as leis dele a sua palavra a bíblia diz então nós somos salvos e você precisa de uma salvação que não vem por frequentar essa e nenhuma outra igreja vem por fazer de Jesus o seu senhor e se você nunca tomou essa decisão eu também não quero que você vá embora sem poder tomar a decisão seguramente podemos classificá-la de a mais importante da sua vida entregar sua vida a Cristo ao governo de Cristo e fazer dele o seu senhor então enquanto a igreja ora eu gostaria de pedir que todos ficássemos de pé isso vai facilitar tudo que vamos fazer a partir de agora enquanto a igreja ora eu quero chamar essas pessoas que eu vou entregar sua vida a Jesus pela primeira vez ou preciso de uma reconciliação de um recomeço eu quero chamar você a sair rapidamente do seu lugar e vir aqui a frente aqui embaixo o mais perto de mim que você conseguir chegar pastor o senhor quer que eu faça isso na frente de todo mundo não é apenas eu que quero que você faça essa ideia foi de Jesus ele disse todo aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai e dos anjos que estão nos céus quem não consegue assumir esse nível de compromisso público no início da sua fé dificilmente vai conseguir sustentá-la depois mas o importante você saber que essa audiência não está julgando você eles estão torcendo por você eles são seus apoiadores Jesus diz que a festa nos céus quando o pecador se arrepende ele nos ensinará que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita nos céus então ele quer festa aqui nós fazemos festa eu vou pedir que vocês cheguem mais perto aqui de mim do meio você que precisa tomar essa decisão de fazer de Jesus seu senhor não importa se é a primeira vez que você está tomando essa decisão ou se você está recomeçando eu sei que há mais gente e que Deus está falando ao coração de mais pessoas eu quero que você sabendo que está sendo apoiado e não julgado sai do seu lugar vem pra cá eu sei pelos relatos que a gente ouve de muita gente que alguns ficam num conflito que as vezes sua cabeça está dizendo você não está tão ruim assim e a gente costuma se medir com quem está pior não com quem está melhor mas algo no seu coração parece que está quase te empurrando dizendo vai lá você precisa disso o livro de Hebreus citando o Antigo Testamento disse se hoje ouvidos a sua voz não endureça o coração se Deus está falando aí dentro se você sente que Ele está te chamando só sai e vem depois você tenta entender o que Ele estava fazendo mas nós queremos orar com você autoridade do nome de Jesus Cristo eu declaro quebradas todas as amarras espirituais toda força maligna que tente impedir as pessoas nesse lugar de responder ao apelo ao convite do Espírito Santo eu declaro desfeitas na autoridade do nome de Jesus você que estava tentando sair do seu lugar não conseguia mexer um pé eu sei que há algumas não uma algumas pessoas estavam nessa condição sai do seu lugar e vem agora você vai sentir que a resistência foi embora isso é a grande prova de que Deus está lutando por você que o reino das trevas não quer que você saia mas esse Deus que te ama te ama tanto Ele está dizendo eu vou lutar por você eu quero você pastor mas é que eu desviei muito Ele não desistiu de você se hoje ouvi diz a sua voz não endurece o seu coração há mais alguém eu sei que tem e essa decisão é tão importante que justifica a gente esperar eu vou fazer mais do que esperar vou pedir para vocês que estão aí nos bancos vira para o vizinho da direita e da esquerda pergunta para ele você já entregou a vida a Jesus mesmo se ele falar que sim pergunte você tem certeza fala para ele se você precisar de apoio nós vamos junto e se ele aceitar a companhia vem junto traz ele para cá ou ela mais alguém você que está nos acompanhando pela internet você pode tomar essa decisão agora de voltar para Jesus pela primeira vez ou de se reconciliar com ele você pode orar conosco você pode orar da sua maneira a bíblia diz todo o que invocar o nome do senhor o nome de Jesus será salvo glória a Deus o espírito de Deus está fazendo algo especial não só no coração dos que estão vindo à frente há uma renovação do compromisso acontecendo há uma renovação da aliança acontecendo e nós cremos que você está num ambiente sobrenatural eu quero cada um de vocês que veio aqui à frente você que nos acompanha pela internet já que Jesus falou sobre confessá-lo confessar é reconhecer algo reconhecer um fato uma verdade você poderia fazer isso do seu jeito da sua maneira com as suas palavras não precisa ser do jeito que eu vou orar mas porque muitos quando chegam a primeira vez às vezes até dizem eu nem sei como fazer isso a gente se oferece para dizer então ore ore comigo mas mais importante do que apenas repetir a oração que eu vou fazer é que você depois de ouvir no seu coração você diga eu posso falar isso de forma sincera isso representa aquilo que eu estou acreditando então vou pedir cada um de vocês que veio à frente possa repetir isso em voz alta diga comigo Senhor Jesus eu reconheço minha condição de pecador e a sua de salvador eu me arrependo dos meus pecados e eu invoco a tua completa salvação eu entrego nas tuas mãos o controle da minha vida e a partir de hoje eu te reconheço e eu te confesso como meu Senhor como meu dono eu recebo pela fé tudo aquilo que o Senhor fez por mim pela sua morte e ressurreição e eu recebo hoje o perdão dos meus pecados a minha redenção e toda obra de santificação que o Senhor tem para a minha vida eu declaro que este é o início de um novo tempo eu declaro que a partir de hoje pertenço a tua família e eu invoco todos os teus recursos para permanecer firme nesse caminho eu peço ajuda do teu espírito os recursos da tua graça e eu declaro que vou te servir com fidelidade em nome de Jesus e para a glória de Deus aleluia glória a Deus eu quero eu quero que a gente ainda ore por eles estenda sua mão na direção de cada um deles pai nós entregamos cada um deles aos teus cuidados e a tua graça nós os abençoamos hoje nós declaramos se tornem reais e verdadeiras de forma prática hoje aqui e agora na vida de cada um deles as tuas palavras perdoados são os seus pecados nós declaramos quebradas todas as amarras do reino das trevas declaramos liberdade e emancipação em Jesus Cristo falamos ó Deus a ação poderosa do teu espírito guardando protegendo guiando-os nessa caminhada e pedimos de fato que a tua liderança os leve a crescer no Senhor viver de forma completa até que atravessem a linha de chegada alcançando o objetivo final da sua fé nós os abençoamos em nome de Jesus e para a glória de Deus amém amém